Sou repórter ou sou poeta? Só me avalia quem me interpreta. Minha poesia é a reportagem do dia a dia. Bom dia! O Frutos da Terra está entrando em sua casa. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado. É só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaferra, lá no mato, no brazinho tem enga. No campo tem corriola, murici e araçá. Com os pés de marmelada, depois que passa a vinguela. Subindo para o serradinho, mangaba e mamacadela. Bom dia, Helen Lara. Prazer em recebê-la de novo aqui no Frutos da Terra. Bom dia, Milton Carneiro. Muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer estar com você. Helen, você é uma pessoa que tem o tempo todo ocupado com música, né? A Milton, da hora que levanta, a hora que deita, ainda sonho com música. Pois é. E dentro da música, várias atividades, né? Sim. Da aula de música. São aulas, palestras, treinamentos, cipates, corais, shows, projetos, né? Tendo a música como essa grande cama, né? Essa grande base. Pois é. E hoje a gente tem o prazer de tirar você lá dos corais, dos estudos, né? Pra vir tocar aqui no Frutos da Terra, né? Como de vez em quando você vem, né? Pois é. É um grande prazer sempre vir, né? E compartilhar a beleza da música regional, né? Não só do estado de Goiás, mas expressa aí no Brasil. Algum projeto em vista? Olha, temos sim. Vamos fazer um EP, que é um CD com menos canções, com músicas regionais. Acho que tá na hora. Inclusive tem composição do Hamilton Carneiro, do Zé Eduardo de Moraes, valorizando os nossos bons compositores goianos. Tem música minha, né? Conversávamos anteriormente sobre isso. E tem também o DVD Trajetória Além Lara, aí a Caminho. O primeiro da minha carreira, né? Acho que vem num tempo bom, né, Hamilton? Pois é. Vem lançar aqui, né, Helena? Claro, o Frutos da Terra não pode ficar de fora, né? Faz parte da minha história. Muito bem. E o que você canta agora? Bom, hoje a gente canta Cafézal em Flor, de um compostor brasileiro chamado Luiz Carlos Paraná. E que bela poesia, né? Maravilhoso, né? Marcou muito a carreira de cascatinhana, né? Cascatinhana. Eu estava ouvindo, né, pra aprender a música e é uma grande referência pra nós, né? Ouvir a partir deles e espero fazer bem, né? Trabalhou uma metáfora muito bonita, o Cafézal em Flor. Olha a história de amor, né? É, fala das núpcias, né? De relacionamento. Então, assim, é muito bacana quando o compositor consegue compilar tudo isso numa canção. Exato. Vamos lá, então, né? Vamos lá? Cafézal em Flor. Meu Cafézal em Flor Ai, menina, meu amor, minha flor do Cafézal. Ai, menina, meu amor, branca a flor do Cafézal. Era a florada, lindo véu de branca renda, se estendeu sobre a fazenda, qual o manto no picião. Meu cafézal em Flor. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do Cafézal. Meu Cafézal em Flor. Quanta flor, quanta flor, meu cafézal em Flor. Quanta flor, meu cafézal. Ai, menina, meu amor, minha flor do Cafézal. Ai, menina, meu amor, branca a flor do Cafézal. Passa-se a noite, vem um sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Meu cafézal em Flor. Meu cafézal em Flor. Quanta flor, quanta flor, meu cafézal. Meu cafézal em Flor. Quanta flor, meu cafézal. Ai, menina, meu amor, branca a flor do Cafézal. Ai, menina, meu amor, branca a flor do Cafézal. Meu cafézal em Flor. Meu cafézal em Flor. Quanta flor, meu cafézal. Meu cafézal em Flor. Quanta flor, meu cafézal. Quanta flor, minha herbertura. Quanta flor, meu cafézal em Flor. Muito bem, Helen. Bela interpretação de Cafézal em Flor. Pois você tem uma outra música aí no repertório. Então, Penas do Thier, né? Penas do Thier. Não pode ficar de fora. É que é o Tavares, né? É, que é o Tavares, o compositor. E essa música até tem uma curiosidade. Alguém gravou e botou o nome como autor, né? Depois colocaram como domínio público. É verdade. Nada disso. Tem um autor que foi muito vigoroso na composição. Tem uma origem, né, Hamilton? Acho que é importante todos nós respeitarmos, porque o compositor sabe as dores e os sofrimentos de externar uma composição tão linda quanto essa. Pois é. Vamos lá então, né? Pernas do Thier. Vocês já viram lá na mata a cantoria Da passarada quando vai anoitecer E já ouviram o canto triste do Araponga Anunciando que na terra vai chover Já experimentaram com a biroba bem madura Já viram as tardes quando vai anoitecer E já sentiram das planícies orvalhadas O cheiro doce da frutinha da frutinha Pois é. Pois meu amor tem um pouquinho disso tudo E tem na boca a cor das pernas do Thier Quando ele é você Quando ele cantam os passarinhos ficam mudos Sabe quem é o meu amor? Ele é você 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 E já viram lá na mata a cantoria E já viram lá na mata a cantoria Já sentiram Já sentiram o canto triste do Araponga Anunciando Anunciando que na terra vai chover Pois meu amor tem um pouquinho disso tudo E tem na boca a cor das pernas do Thier Quando ele canta os passarinhos ficam mudos Sabe quem é o meu amor? Sabe quem é o meu amor? Ele é você 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 Mousse de leite em pó Fácil de fazer E muito saboroso Daqui a pouco De volta aqui ao Frutos da Terra Essa dupla jovem Ricardo e Ronael Irmãos, por sinal, né? Ricardo, vocês mudaram aqui pra Goiânia Vocês vieram de Unaí, né? Há algum tempo já tem mais de ano que vocês estão aqui, né? Isso, já A gente já tá aqui pouco mais de um ano Graças a Deus a gente tá fazendo um trabalho bacana aqui As coisas deram muito certo e viramos Goiânia agora Pois é, eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz com vocês aqui Foi observado que vocês vieram pra cá exatamente pra buscar oportunidade, né? Sim Goiânia é uma cidade que é bem prolífica em termos de música sertaneja, né? De compositores, de intérpretes, né? E acaba sendo uma plataforma de lançamento, né? Sim, a gente ficou muito feliz vindo pra Goiânia, né? Ricardo, deu muito certo A gente fez muitas amizades E também a gente que é compositor também, né? A gente fez muitas amizades nesse ramo E graças a Deus tem dado muito certo Muitas músicas entrando Composições nossas aí Em vários repertórios nacionais aí Pois é, quem tá gravando vocês? Michel Teló já gravou duas músicas nossas Ah, que beleza Maiara e Maraísa já lançou a música nossa também no novo DVD delas Bruno e Marrone Em breve tem duas músicas no novo DVD deles também Zé Felipe, Maria Cecília Rodolfo, entre outros aí Entre outros, né? São muitos já Tem muitos já, graças a Deus Tem muitas gravações Gente de sucesso aí, né? E pra contratar o show de vocês? Pra contratar o nosso show é muito fácil Só ligar no telefone que vai aparecer na tela aí E falar com o Vismar Martins, né? 3899096151 Pois é, indica-se de passagem O Vismar Martins é o pai de vocês, né? É assim, nosso safoneiro Safoneiro também, né? E tá ali firme no telefone, né? Pra contratar o show Sim, com certeza O famoso faz tudo, né? O pai, patrocinador, né? Pois é, abençoados pais Com seu foco e com sua visão Ajudando os filhos aí a buscar uma estrada melhor Sim, com certeza Mais confortável e com mais sucesso Sim, com certeza E o que vocês cantam agora? A gente vai cantar uma composição sua com o Ricardo Uma música muito linda Camisa Xadrez Camisa Xadrez Tá no repertório de vocês? É no repertório nosso Muito bem, vamos lá então Camisa Xadrez A noite vestia o sertão De sombras escuras Para proteger os bichinhos Que trocavam juras A lua só de meia cara Olhava com doçura Foi quando senti no seu beijo A pitanga madura A brisa trazia do campo Perfume das flores O canto da ave noturna Você apontava louvores Você apontava as estrelas Num céu de esplendores Era os olhinhos Era os olhinhos dos anjos Velando os amores Mas apontava as estrelas A lua só de sombra O que do quando senti no seu beijo É o tremolo A lua só de sombra O anjo A lua só de sombra O que do mundo senti no seu beijo E o que do mundo senti no seu beijo Seu corpo reclamou o meu pela primeira vez Nessa hora senti que o amor foi mesmo Deus quem fez O frio atrevido chegou castigando a nudez Foi quando eu te aqueci com a camisa xadrez Não podemos viver o futuro feito de lembranças Não vamos deixar que a vida nos faça cobranças Enrole seu corpo no meu num feitio de trança Tire a camisa xadrez que a noite é uma criança Tire a camisa xadrez que a noite é uma criança Muito bem, camisa xadrez com Ricardo e Ronael E o que vocês cantam em seguida? Em seguida a gente vai cantar uma música também Que tem uma letra muito bonita A soa do Ricardo também É a Panela Preta Pois é, está parecendo o monopólio aqui hoje Que é a Panela Preta Vocês gostaram dessa música? Muito boa essa música Inclusive a gente tem que fazer uma parceria Porque a gente compõe uma também Vamos fazer uma parceria Vamos compor juntos O problema é o tempo Mas compor não tem hora Não tem não Meia noite, madrugada, de manhã Quando tem inspiração Quando tem inspiração E ela não tem hora para chegar Não tem hora para chegar Vamos lá então Panela Preta Simbora Um tempo que vai distante Eu guardo no coração Lembro a minha mãe querida Com sua dedicação Passava o dia correndo Pra fazer a obrigação Enquanto o pai trabalhava Cuidando da plantação Minha mãe limpava a casa Preparava a refeição Era uma grande laputa Mas nunca fugiu da luta Aquilo era a devoção Tinha uma panela preta Ao lado de um caldeirão Que o tempo empretejou Com a fumaça do tição Essas vasilhas já vinham De uma outra geração Eram panelas sagradas Do nosso arroz e feijão Quando faltava mistura Vinha a improvisação Mamãe fazia chuchu Abobrinha com angu Com molho de almeirão Domingo a gente folgava E buscava detenção Passeio na vizinhança Com pesca no ribeirão Meu pai saia bem cedo Pra olhar a criação Mamãe ia lavar roupas Passar e pregar bordão Depois ia pra cozinha Fazia sua oração Ali em frente as panelas A cozinha era a capela O altar era o fogão Minha mãe não tinha folga E nunca teve ilusão Às vezes sua pintura Eram manchas de carvão Um dia ela foi embora Ficamos sem direção Mas seu amor e trabalho Nos servirão de lição Mas nosso pai se abateu Foi perdendo afeição Foi embora logo depois Ninguém separou os dois A panela e o caldeirão Tem Guapeva Lá no mato No Braginho tem gás No campo tem Corriola Muricinho E Araçá Tem receitas que não são tão fáceis de preparar Por levar muitos ingredientes Exigir muitos temperos Já outras são simples E nem por isso são menos saborosas Hoje, aqui na Cozinha do Frutos A chefe Crevossi Ensina você a fazer uma mousse de leite em pó Não é isso? Isso Bom dia Bom dia, chefe Olha gente, essa moça A gente já combinou várias vezes De vir o programa e nunca deu certo Mas eu quero dizer Que ela é uma expert em confeitaria Reconhecida Já está fazendo 25 anos 25 anos de profissão E até que enfim a gente se encontrou E está trazendo uma receita fácil Olha, vamos fazer uma coisa fácil Que todo mundo pode fazer Mas que é saborosa Muito saborosa E agora está uma onda de leite em pó Tudo tem que ter leite em pó Tudo tem que ter leite em pó Então a gente trouxe para você Acompanhar aí passo a passo Anotar tudo que é você Para não errar Para dar certo Que vai ficar uma delícia Como é que ela faz Isso, muito gostoso É uma criação sua? É Uma receita que eu fui elaborando Fui mudando Até chegar no ponto que eu queria É a arte da cozinha, né gente? Eles experimentam Trocam Modificam E chega no ponto certo para a gente Isso Experimentar Mas a gente precisa passar os ingredientes O que você vai utilizar? Conta para a gente Ok 395 gramas de leite condensado 100 gramas de leite em pó 100 ml de leite 200 gramas de creme de leite 11 gramas de emulsificante 12 gramas de gelatina em pó Incolor, sem sabor 30 ml de água filtrada 300 gramas de chocolate nobre sabor ao leite 300 gramas de creme de leite Cerejas para decorar Cerejos e vamos começar então? Vamos Você vai bater então alguns ingredientes ou todos? Quase todos Quase todos Só a primeira parte Então vamos lá Nós vamos colocar o leite condensado O próximo agora é o creme de leite É interessante que a gente use os ingredientes A maioria gelados, tá? Agora o emulsificante Leite, que é uma pasta Para quem não conhece Você compra isso um anjo Em casa de... Casa de festa ou... Sorveteria Sorveteria Isso, tá? Aqui o nosso leite em pó E 100 ml de leite gelado, tá? Vou dar uma mexidinha antes Senão faz muita bagunça, né? Uhum Boa É o que é pó E vamos bater Agora, enquanto ele vai batendo Nós vamos hidratar a gelatina, tá? Ok Essa não precisa esquentar, né? Essa agora a gente tem que esquentar Primeiro a gente hidrata Uhum Depois a gente vai dissolver no micro-ondas Cerca de 20 a 30 minutos, tá? Ok Você vai deixar batendo, então Enquanto você faz isso Enquanto isso vai batendo, tá? Agora a gelatina hidratada e fria, tá? Tem que esperar esfriar, então, né? Tem que esperar esfriar, senão ela empelota Vamos dar mais uma batidinha para misturar, tá? Ok Agora ela precisa gelar, né? Ai, tem que levar para a geladeira, então Para dar consistência Pelo menos meia hora agora Meia hora Tá? Tá bom Olha, gente Depois de gelada Mostra para a gente como é que fica a textura Cri você Olha, super cremosa Parece um sorvete Ó Muito bom Então, agora o chocolate que a gente separou Nós vamos derreter para fazer um ganache com creme de leite E colocar na cobertura depois que ele estiver gelado, tá? Ah, eu pensei que você já ia colocar essas pastilhazinhas Não, tem que derreter Não, ele é fazer um ganache mais um cremezinho Tá, então você vai levar ao micro-ondas Ao micro-ondas Daquela maneira, gente, que a gente sempre explicou, né? Que as profissionais explicam Você tem que colocar em uma temperatura Média Média no micro-ondas E tem que ir mexendo de pouquinho em pouquinho De minuto em minuto você tira e mexe aquilo Isso Então é isso que você vai fazer agora É isso que eu vou fazer agora Então vamos lá Tá? Olha É de comer ajoelhado, sentado, deitado Porque é muito bom, viu? Bom, né? Muito bom, crevocê, adorei Ela bem geladinha, ela de uma delícia Gente, olha Você viu como é fácil fazer, não é, crevocê? Isso Só não faz quem tiver com preguiça, né? É, tão rapidinho, né? Rapidinho Mas pode comprar pronto também Liga pra crevocê e ela faz pra você, se quiser, né? Isso Mas é fácil de fazer E eu acho que você não deve deixar de fazer Vai adorar Muito bom Muito saboroso Vale a pena pelo sabor A voz de Rio Verde aqui com a gente Cláudio Barbosa Bom dia, Cláudio Bom dia, Amil Tudo bem com você? Tudo bem Saiu cedo Saí cedo É, pra estar aqui com você novamente É um prazer, uma alegria imensa, uma honra Pois é, e nós Não só de receber você Mas de receber alguém de Rio Verde Nessa cidade maravilhosa Que a gente tem um grande encantamento, né? Por ela Cidade de grandes artistas, né? É, nossa cidade, ela é rica E tem um astral legal, um povo bom E tem grandes artistas lá também Que ilustram e que iluminam aquela cidade, né? Na cidade de Rio Verde Pois é, esse ano com certeza a gente vai lá fazer uma gravação com o pessoal lá, né? Nossa, será um prazer Prometendo essa gravação? Prometendo, mas a gente vai esse ano com certeza, né? Tomada Cláudio E seu filho ali te acompanhando mais uma vez aqui no Frutos, né? É, meu filho Matheus está começando a tocar, está entrando na música e fazendo faculdade e tocando Pois é, Cláudio Você tem um repertório muito amplo de boas músicas, né? De boas músicas populares, regionais, né? E pra hoje o que você escolheu? Hoje eu vou fazer uma homenagem às pessoas que cultivam amizade Que gostam do Amigo Que é a música Amizade Sincera Renato Teixeira, né? Renato Teixeira e Dominguinhos Dominguinhos, né? Pois é, linda essa música, né? Linda essa música Eu acho que é uma mensagem assim para os amigos, né? Não tem igual Muito boa Aliás, junto com outras, né? Tem muitas músicas que realmente reverenciam o Amigo, né? E essa é uma delas, é claro que é uma das mais bonitas Vamos lá então? Vamos lá Amizade Sincera Amizade Sincera É um santo remédio É um abrigo seguro É natural da amizade Um abraço, um aperto de mão O sorriso Por isso, se for preciso Conte comigo Amigo, disponha Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo Os verdadeiros amigos Do peito e de fé Os melhores amigos Não trazem dentro da boca Palavras fingidas Ou falsas histórias Sabe entender o silêncio E manter a presença Mesmo quando ausentes Por isso mesmo, apesar de tão raros Não há nada melhor do que um grande Amigo 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 A amizade sincera É um santo remédio É um abrigo seguro É natural da amizade O abraço, o aperto de mão O sorriso Por isso, se for preciso Conte comigo Amigo, disponha Lembre-se mesmo Que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo Amigo Os verdadeiros amigos Do peito de pé Os melhores amigos Não trazem dentro da boca Palavras fingidas Ou falsas histórias Sabem entender o silêncio E manter a presença Mesmo quando ausentes Por isso mesmo Apesar de tão raros Não há nada melhor Que um grande Amigo 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 De vez em quando Eu sento aqui na ilha de edição Com o Lucas E a gente mergulha fundo No arquivo do Frutos da Terra E nesse acervo De quase 35 anos A gente encontra Pérolas valiosíssimas Como essa Que eu faço questão De compartilhar com vocês Uma apresentação Do saudoso Geraldo Amaral Com o grupo de choro Choramingando Olha aí O que eu faço questão Amém. 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 Todo mundo que a gente recebe aqui no Frutos da Terra recebe sempre com muita satisfação. Agora, quando vem uns amigos de tanto tempo, de longas datas, a satisfação parece que é maior. Falo hoje de Paulo e Pauline. Bom dia, de Paulo. Bom dia, Milton. Que prazer. A honra é nossa estar com você mais uma vez. Graças a Deus. Pauline. Bom dia, Milton. Bom dia, telespectadores. Que alegria estarmos aqui no Frutos da Terra novamente, aqui na fazenda desse grande amigo nosso, que é o nosso amigo Reis. Abraço, né? Abraço pro Reis, né? Isso. Pois é, e essa satisfação vem porque a gente tem uma história juntos, né? Isso. Vocês chegarem em Goiás, acho que um dos primeiros programas que vocês se apresentaram foi do Coronel Hipopota. Exato. Verdade. Saudoso Coronel Hipopota, República Livre do Cerradão. Isso. Juntamente com o nosso querido amigo Serafim Colombo Gomes. Serafim Colombo, saudoso também Serafim Colombo, né? Exato. Autor de poeira, essa música maravilhosa. Que coisa linda. Que coisa linda. Pois é, e lá na TV Anguera, quando vocês começaram, eu era roteirista e diretor do programa do Hipopota. E tinha sempre muita satisfação em programar vocês. Vocês iam lá, e não posso me esquecer de jeito nenhum, do velho pai que nos acompanhava, Sr. Luiz, né? Sr. Luiz. E até uma curiosidade. Sr. Luiz deu um grande apoio pra vocês, é claro, né? Isso é um exemplo, né? Talvez ele seja um dos precursores, que hoje quantos pais estão aí amparando os filhos artistas, né? É verdade. Nossa, aquele foi uma alma divina que Deus mandou para ser nosso pai, né? Nosso pai biológico. Tanto ele como Dona Luísa, que foram dois pilares maravilhosos que o de Paulo e Paulino se ampararam, né? Com certeza. Pois é. E uma coincidência, né? Sr. Luiz e Dona Luísa. Sr. Luiz e Dona Luísa. Interessante que ela era mais velha do que ele, somente um dia. Um dia. Era do dia 20 de setembro e era do dia 21. E esse dia que acrescentou o aluno dela, né? Luiz. Luísa. Isso, exato. Agora vocês vieram de Minas. Minas Gerais. Que ano? Exatamente, em 1975, quando nós chegamos em Goiânia. Com a maior satisfação. Viemos de trem, apiamos ali na Praça dos Trabalhadores e vislumbramos Goiânia. Oh, deu aquela respirada assim. Nossa, que lugar bonito. Que sonho, né, de Paulo? Exatamente. Estava sendo inaugurado o estádio Serra Dourada, né? Ah, o Serra Dourada na época, né? Exato. De cidade, cada cidade que passava, Tia Milton. A gente lembrava nas músicas de Silveira e Barrinha. Silveira e Silveirinha. Nasci em Goiás, lá em Jataí. Do meu grande estado eu nunca saí. Meu lindo Planalto eu já percorri. Encontrei partura, a miséria não vi. Em Pires do Rio, aonde aprendi A cantar sereno pro Brasil ouvir. Com meu companheiro eu estou aqui. Pra cantar com classe tudo o que pedi. Interessante que quando Barrinha compôs essa música, o estado era bem menor, tinha menos municípios, né? E depois muitos distritos foram recebendo a emancipação política, né? E hoje são uns 246 municípios. Para nós, do mundo sertanejo, foi uma das canções que mais divulgou o estado de Goiás. Foi mesmo, né? Isso foi um grande sucesso no Brasil na época, né? Ainda é um grande sucesso até hoje, né? E até hoje, regravação de tantos outros artistas maravilhosos, né? Pois é, vocês se lembram de alguma música que cantava na época? Ah, né? O pai gostava que ele cantava essas canções. Morrena bonita, vem me consolar. Sem você, morena, eu não vou ficar. Não demore um dia, eu vou te buscar. Eu vim neste mundo para te adorar. Se você me ama, não me faz assim. Venha cá, meu bem, me fazer carinho. Não deixe eu sofrer, tenha dó de mim. Ai, ai. Pois é, vocês têm tantas músicas bonitas nesse repertório que sustenta a carreira de vocês por muitos anos, né? Graças a Deus. Mas sempre tem uma que lembra mais, né? Sem dúvida. Qual que vocês acham que impulsionou mais a carreira? Olha, meu, tivemos a felicidade de gravar o primeiro CD com uma canção que já traz um impacto maravilhoso. Foi Onde Anda Você. Já nesse disco tinha uma canção, Amor de Primavera, que as pessoas, por onde a gente passa, nós tivemos fazendo shows em todos os estados brasileiros e em alguns países, como os Estados Unidos, a Bélgica, Inglaterra, Portugal. E as pessoas pedem, incrível, para a gente cantar Amor de Primavera, Estou Por Aí, Onde Anda Você, são canções que marcou de Paulo e Paulinho. E não são só as pessoas que estão aí torcendo por vocês. Eu também vou pedir. O Amor de Primavera? Amor de Primavera. O Amor de Primavera Amor de Primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor O Amor de Primavera Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Muito bem, Paulino. E do novo DVD de vocês, o que pode sair? Nós vamos cantar uma canção que nós gostamos muito, uma canção romântica que traz um sentimento maravilhoso chamado Desatino. Eu acho interessante quando você fala que nós gostamos muito. E eu tenho certeza, quando vocês falam que gostam, é porque o público já gostou. Com certeza. Vamos lá então? Desatino? Desatino. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade E sufocando a saudade Aquela cidade fui deixando pra trás É que este meu desatino É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Com o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz É um doce veneno Manga, manga, baixa, tumba, vacu, pari, gravata e aticu Olha o tempo do piquim Manga, manga, baixa, tumba, vacu, pari, gravata e aticu Olha o tempo do piquim Manga, manga, baixa, tumba, vacu, pari, gravata e aticu Manga, manga, baixa, tumba, vacu, pari, gravata e aticu